Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um vídeo aqui das notícias do dia que foram indicadas lá no nosso Discord, o link está aqui na descrição foram indicadas pelo Switch, pelo Ghost Punk e pelo Popo Cake, tá? E muitas outras pessoas, esqueci de falar das muitas outras pessoas, tá? Antes de ver as notícias aqui, saiba como tirar aqui essa marquinha do Windows aqui comprando aí uma chave de Windows ou de Office lá no site da GVGM, patrocinadora oficial aqui no canal, vou passar um ad deles e na sequência vamos para as notícias. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVGM, a maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo basta você clicar em comprar, na hora de finalizar o pagamento basta você utilizar o nosso cupom PAPA que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola tua chave ali, clica em ativar tá tudo pronto galera, eu fiz um vídeo específico sobre isso demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo então pode levar a fé que eu recomendo, um grande abraço e obrigado a GVGOM por patrocinar este vídeo Então vamos lá, olha só, Lula chama time de Dilma Rousseff para discutir o setor elétrico Calma que eu vou explicar, calma que eu vou explicar, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso aqui Olha só, curto só, curto só, curto só cara, essa notícia é quentíssima Grupo de especialistas ouvidos em reunião no Planalto tem 4 dos atores envolvidos na MP579 de 2012 que acabou quase quebrando o setor dentro do Brasil Tá, vamos lá Deixa eu explicar para vocês, que não se lembram do que aconteceu na semana passada o que a Dilma fez quando ela estava lá, a presidenta, a presianta lá ela estava, não, olha só, vamos zerar o IPI sobre a linha branca zerar o IPI sobre geladeira, sobre freezer Pobreada adora um freezer, compraram freezer, compraram geladeira tinha gente com 3 freezers na garagem dentro de casa, né cara? E aí o que aconteceu? Como a demanda, a demanda de energia começou a subir mas a oferta de energia não estava sendo mais produzido mais energia no mesmo ritmo do crescimento da demanda, né? A gente teve uma crise elétrica dentro do Brasil gigantesca Aí teve aquelas paradas de aumentar a bandeira, bandeira vermelha, bandeira não sei o que porque aí eles começaram a sobretaxar a energia para ver se forçava as pessoas a gastar menos energia e tal para resolver o problema da energia, cobrando mais caro pela energia que o governo não consegue fazer, tá? Então o Lula chamou o time da Dilma, o time que criou essas normativas e quase quebraram o Brasil lá atrás, em 2012 para eles acharem novas formas agora de arrumar energia no Brasil que não está bom, não está bom, não está bom Cara, pra mim, assim, eu resolvo o problema de energia no Brasil, cara, assim, super fácil O dia que eu for o ditador no Brasil, eu resolvo o problema de energia super fácil Zero de imposto sobre energia solar, zero, zero Importação de energia solar, zero Serviço sobre energia solar, zero Instalação de energia solar, zero de imposto, tudo zero de imposto Por quê? Porque se as pessoas estão tirando do dinheiro deles para resolver um problema que é do governo seria, teoricamente, bom para o governo isso Mas não, o governo está aumentando os impostos na energia solar para piorar mais ainda a situação Cara, a gente vive realmente no mundo do invertido, né? E agora nós temos... Isso aqui... Anota, anota! Anota, filho da puta! Ministra, garante reajuste de 19% para servidores do governo Lula Valor é a soma do reajuste de 2023 e dos percentuais pactuados para 2025 e 2026, neste ano Só haverá correção nos benefícios dos servidores, ó E você teve quanto de reajuste? 3, 2, 4, 5? A inflação foi 4! Andrei, inflação foi 4! É, você ganhou 4,5% de aumento Os servidores ganharam 19 Faz o L, filho da puta! Faz o L Eu gosto de xixi a boca Eu gosto de xixi a boca E eu não gosto de... Cara, eu não gosto de botar bip Eu gosto de falar assim Faz o L, filho da puta! Caralho! Vai pagar imposto Vai pagar 60% de aumento na broba Na broba por causa disso Vai lá, fica tranquilo Olha que interessante isso aqui Isso aqui é algo que eu venho falando Falo guspindo ainda Falo bem nojento Falo bem o Gilmar Mendes, né? Olha só Nós temos aqui o Gustavo Oliveira Que comentou lá no Twitter, olha só Eu trabalho com padaria Distribuidora de bebidas e carnes em Juiz de Fora, Minas Gerais Mês após mês O mercado retrai Mais de 40% abaixo em relação ao ano passado Tá tenso o negócio E o cara Outra pessoa respondeu Péssimo Divinópolis, Minas Gerais Tá no molde da pandemia Aqui o Gui Salles Belo Horizonte, Minas Gerais Segmento têxtil Pior começo Pior começo Em 10 anos Assustador o tanto de loja que tem para alugar Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui Super importante Super importante Eu falei isso pra vocês Faz agora um pouco mais de um mês Talvez um pouco mais de um mês atrás Eu conversei com o responsável O responsável Não é o dono Mas é um abaixo do dono De uma das maiores lojas de informática do Brasil Sabe essas três lojas de informática? É uma delas Eu conversei com esse cara E o cara falou que foi o pior janeiro E o pior fevereiro da história da empresa Deixa eu explicar isso pra vocês Porque eu sei que tem alguns orangotangos Consanguíneos olhando esse vídeo E o pessoal não consegue entender Quando eu falo que é pior Foi pior O primeiro janeiro e fevereiro deste ano Foi pior do que na pandemia Que não tinha hardware Deixa eu explicar de novo Deixa eu desenhar de novo Pra ver se o pessoal consegue entender Janeiro e fevereiro deste ano Foi pior do que quando não tinha coisas para vender É Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ambos eram iguais Lembra? Ó o PSD Lembra o que o MBL falou? MBL prometeu que ambos eram iguais MBL me prometeu MBL me prometeu Me prometeu Ambos são iguais É Não sei Talvez levemente diferentes Talvez Talvez Não sei Talvez Talvez Governo Lula Corta a verba de bolsa de estudo Educação básica E farmácia popular O boa é que pobre não come bolsa de estudo Pobre não come educação básica E pobre não come farmácia popular Ó Tá aqui Tá aqui Tá aqui a camiseta Tá aqui a camiseta Alta popularidade de Tarsil Cidade que foi palco de mortes pela PM Cara Isso aqui eu não sei Eu não sei o que a mídia vê Eu não sei como que a mídia entende essas informações Estão falando que Estão falando que a PM do Tarcísio Tá matando muito bandido Ué Mas o Boulos não botou agora nas redes sociais dele lá Falando que bandido bom é bandido morto Eu não sei Eu tô com o Boulos dessa Eu tô com o Boulos dessa Bandido bom É Bandido Morto Filho da puta Entendeu? E aí a gente olha ali Tem uma coisa que aconteceu aqui Diminuiu o número de assalto Diminuiu o número de roubo Tá Os roubos e os assaltos em São Paulo Estão nos mais baixos na história Na história Nunca teve níveis tão baixos Por quê? Porque vagabundo Tá pensando assim Será que eu vou assaltar aquela loja ali? Se a polícia me pegar Eu vou levar pipoco Se a polícia me pegar Eu vou levar pipoco O cara pensa duas O cara pensa três O cara pensa quatro vezes Entendeu? Antes de fazer uma merda dessas Tô com o Tarciso E tô com o Boulos Boulos e Tarciso Ambos são iguais Ambos são iguais pra mim Governo prepara medidas Para liberar 300 bilhões De crédito imobiliário Meus queridos Galera, vocês tem noção O que é isso? Vocês tem noção O que é isso? Quantos vídeos Eu tenho aqui no canal Quantos vídeos Eu tenho aqui no canal Falando pra vocês Como o Minha Casa Minha Vida Foi uma das maiores Desgraças Para o Brasil Eu tenho diversos vídeos Aqui no canal Falando que Uma das maiores Desgraças Dentro do Brasil Foi Minha Casa Minha Vida Eu não vou explicar Tudo pra vocês O que eu vou falar é Quando o governo Injeta Um dinheiro artificial No mercado Pra estimular o mercado Vai gerar Oscilações gigantescas Agora A indústria Quem tem apartamento Pra vender Vai saber que o governo Tá liberando A 300 mil Pra qualquer um Lá no Minha Casa Minha Vida E o cara tinha um apartamento De 250 mil Pra quanto que o cara Vai botar apartamento? Vai mandar pra 300 E isso aqui Que o Lula tá fazendo Isso aqui galera Que o Lula tá fazendo Vai contra Todos os mercados Do mundo Nos Estados Unidos O preço de diversos imóveis De diversas cidades Dos Estados Unidos Já caiu 30% Porque não está vendendo No Canadá Fizemos um episódio Uma live exclusiva Sobre o Canadá Aqui no canal Tem aí os cortes E tudo falando Sobre o mercado imobiliário Do Canadá O mercado imobiliário No Canadá Tá explodindo O mercado imobiliário Na China Quebrou As duas maiores Construtoras As duas maiores Construtoras da China A Evergrande E a Country Garden As duas Quebraram A bolha imobiliária Da China Explodiu Todos os países Do mundo Estão retraindo Dinheiro Estão tirando Dinheiro Do mercado imobiliário Porque está criando Bolhas 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 E o que o Lula Vem fazer No Brasil O exato Oposto Isso aqui Vai gerar o que? Isso aqui Vai fazer com que Os imóveis Fiquem mais caros As tarifas Tudo fica mais caro Anota Filho da puta Pega 10 imóveis Que tem na tua cidade Para vender hoje Guarda tudo ali Os endereços deles E daqui um ano Tu abre de novo Daqui um ano Você vai lá E abre de novo Para ver se não aumentou De 15 a 20% Anota aí Governo Lula Corta a verba de bolsas Ah tá Isso aqui eu já li Pobre não come bolsa Pobre não come farmácia Então está tudo tranquilo Galera Façam um L Aguentem aí Ambos eram iguais Bolsonaro provavelmente Já está fazendo Exatamente a mesma coisa Não é mesmo MBL? Não é mesmo? Está fazendo a mesma coisa Está tão tranquilo Grande abraço a todos vocês Valeu e Tchau tchau